Salve salvado, beleza? Eu sou o Diogo Abreu e hoje eu tenho dois anúncios rápidos nesse vídeo, esse vídeo eu pretendo fazer ele bem rápido, então vamos lá, é o seguinte galera, se você não está participando aí da promoção Papo Battlefield e Baku, a promoção Battle Shirts, não se esqueça de participar galera, vai lá e acesse facebook.com.br, lembrando que você tem que clicar na promoção, tem que clicar para se inscrever na promoção e principalmente você tem que curtir a fanpage do Papo Battlefield, curtir a fanpage da Baku e também se inscrever no canal do Youtube do Papo Battlefield galera, é muito importante você seguir esses três diretrizes porque aí sim vai habilitar você a participar, vai sim habilitar você a concorrer a duas camisetas e o Dog Tag Campers, que é muito foda, muito foda mesmo, então galera, não se esqueça de se inscrever na fanpage do Papo Battlefield, na fanpage da Baku e também se inscrever aí no canal do Papo Battlefield no Youtube. Beleza galera, o segundo informativo é que o Papo Battlefield desta quarta-feira de hoje é sobre o NW, a gente entrevistou aí os líderes do NW que é um líder que está muito à frente, está muito assim, no gerenciamento mesmo do clã, está muito à frente mesmo do clã e é o nosso amigaço, então tem muita informação sobre como é que é a dinâmica do clã, como é que eles treinam, como é que é a organização interna, como é que eles mantêm servidores, tem muita informação para você também que quer conhecer o NW se não conhece, que quer conhecer mais a fundo o NW também, tem informação lá e principalmente se você quiser montar um clã, você pode pegar algumas coisas que eles falam para poder começar a pensar em como gerenciar esse clã, como manter esse clã, como fazer o negócio andar bacana para frente, então vale muito a pena você escutar esse Papo Battlefield, é só acessar lá papobattlefield.com.br e vai estar lá na aba podcast ou então na própria homepage, logo de frente vai estar lá Papo Battlefield número 36 com o NW, então galera não se esqueça de participar da promoção e também de escutar o podcast todo, vale muito a pena, vai ser muito bacana para você e esse é um podcast grande que a gente lança com uma frequência bacana, uma frequência aí não tão grande quanto os Blitz, porque o Blitz é mais tranquilo de fazer, mas sim com uma frequência bacana, sempre quando junta vários Blitz a gente depois faz um grande para poder descontrair, para poder trazer informação mais densa, mais completa, mais cheia e mais bacana para vocês né galera, então não se esqueça aí se você gostou, dê um like favorito para outras pessoas verem que você está ouvindo o Papo Battlefield, não se esqueça de escutar o podcast todo, vale muito a pena, e principalmente galera, acesse o papobattlefield.com.br e não se esqueça de participar mais uma vez da promoção Battleshirts Papo Battlefield e Loja Bakun, no mais é isso aí galera, um abraço e até mais. Faltam três minutos da puta porque a vida é uma só é assim, se liga de maior eu não matei ninguém mesmo escute o flagrante porque eles não tem dor os moleques da quebrada agora são de maior quando era de menor, assumi autos melhor é assim, se liga de maior e aí e aí e aí e aí